O Número 3 é Maurício, ele vem de Doctor Who. As tantas vezes em que eu salvei todos vocês, tudo o que eu vivi, o mundo que eu vi com esses olhos e o corpo, o homem que eu sou hoje, tudo isso está prestes a se desfazer, isso se tornou apenas memórias e angústias. Isso é injusto! Eu, eu não quero ir! Eu, eu não quero ir! Eu, eu ainda tenho mulher! Eu tenho olhos, nariz, boca, queijo, muito queijo! Eu tenho cabelo, muito cabelo! Eu sou uma garota! Não, eu não sou uma garota! E tem alguma coisa, alguma coisa importante, realmente importante que eu estou esquecendo! Eu estou, eu estou, eu estou, ah! Batendo! Geronimo!